Quer mais vídeos iguais? Então se inscreve no canal e deixa o like, segue nosso projetinho, visualizou o vídeo e se inscreveu. O próprio clitóris, pelo amor de Deus, é de ser de borracha. Gosto de um cara, só que não gosta de mim, só quer me comer, o que eu faço? Minha feia, pelo amor de Deus, valoriza teu buraco, minha irmã. Valoriza teu prequito. Tu virou agora marmita de macho, é? Que porra. Eu daria o cu para salvar sua mãe, eu deixaria ela morrer. Mas que diabo que minha mãe fez para eu ter que sacrificar meu cu para salvar a vida dela? Que diabo que ela aprontou? Eu ia falar mãe, pelo amor de Deus. Que diabo que ela foi aprontar pela caridade? Olha aí, o que eu tenho que fazer para a senhora? Eu dei para um cara de 27 centímetros. Devo testar o de 31 que pegou minha amiga. Meu Deus, eu livo, né? Tua amiga está viva ainda, essa infeliz? Está viva ainda. Se está viva, está com um rombo no prequito, que Deus me livre, né? Deus me recorde. Meu namorado tem um fetiche de bater a rola na minha cara. O que eu faço? Minha feia, pelo amor de Deus. Se teus pais não te colocaram no mundo para ficar apanhando de rola na cara, não, minha irmã. Pelo amor de Deus. Toma a rola na cara. Gosto de esfregar no sofá até gozar, quando não tem meu amor, lógico. Misericórdia, hein, menina? O sofá seu deve estar só cheio de prequito. Rapaz, passo o dia todo de pau duro. O que eu faço? Passe longe de mim e da minha família, filho do cão. Tu é doido na praga, dessa o dia todo com pau duro, Deus me livre. Transei com um homem com 31 centímetros de rola e gostei. Vai virar fetiche ou mania? Deus o livre, vai virar um buraco negro na tua prequita. Misericórdia, uma praga de um homem com 31 centímetros de rola, satanás desse ter que ser preso. Uma praga dessa. Fico excitada com o cheiro da minha pepeca. Isso que é amor próprio, né, minha filha? Fico excitada com o cheiro do próprio prequito. Deixa eu cheirar para eu ver também. Gosto de esfregar no sofá até gozar, quando não tem meu amor, lógico. Misericórdia, hein, menina? Sofá seu deve estar só cheio de prequito. O fome eu pediu para mandar um abraço para a prima dele, então a gente mandou um abraço para a prima dele. Manda um abraço para a minha prima, Daisy Costa, mandei um abraço. Um abraço, ó, para você. O nome dela, fala. Daisy Costa. Daisy Costa. Daisy Costa. Me chama de demônio e me assume. Tá doida, menino? Deus o livre, essa boca para lá, diabo. Cê é louco, diabo, que eu quero assumir ainda mais. Demônio, tá doido, tá amarrado. Como o Zaqueu, eu quero su... Quando eu gozo, eu começo a latir. É normal. Ai, velho. Nunca me toquei, mas tenho curiosidade. Não dá. Minha filha, toca o caderno na cara, assim, ó. Toca no caderno na cara, o dicionário. Fica tocando assim, ó, na cara, assim, toda hora, olhando para ele. Mãe, é o filho da minha amiga, que nasceu. O armário aqui é sorrível. Mãe, tá ouvindo. Só consigo gozar quando me chama de rabicó. Ô, mulher, pelo amor de Deus. Faça a miséria dessa tua vida, não, mulher. Rabicó. Tem uma mania muito chata que sempre quando eu vejo uma história e como o cu de quem está lendo, filha da puta, desgraçado, como o cu do diabo, seu porra. Possuído pelo diabo. Você ficaria com uma velha por 500 reais? Oxe, cadê o diabo dessa velha? Me fala onde é que ela está que roubou lá. 500 conto, parceiro. Eu brincando, pô. 500 não. Mas se for 510, eu pego.